Pessoal, esse é o unboxing do DJI Mini 2 que foi comprado na AK Store, na Aliexpress, eu fiz a compra no dia 7 de novembro e o vendedor lá se enrolou, não sei se faltou o estoque, o que aconteceu, também era a época que tem o 11 do 11 lá, que é tipo a Black Friday da China, depois teve Black Friday também E por ser lançamento também, eu sei que o resumindo, o vendedor enviou ele, foi dia 28 eu acho, de novembro, ele fez a postagem, aí constou no sistema lá dia 1º como enviado da China para o Brasil E ele foi chegar no Brasil no dia 29 de dezembro E as baterias, duas baterias com carregador, eles são tanto comprando nessa loja como da outra loja, é enviado separado as baterias Só vem uma bateria que vem no drone e duas baterias vem separado no combo E aí no dia 30 do 12 chegou as baterias, um dia de diferença pra minha sorte Aí no unboxing aí, mostrando aí o que vem na caixinha, vem os cabos pra carregar, o carregador, que é igual o de celular E os cabinhos ali pra ligar USB-C, USB, micro USB né, que a de iPhone já vem no controle Aí vem os manuais né, também, manuais pra quem vai trabalhar com drone e coisa, é um dos itens obrigatórios que tem que portar junto, né, junto com os outros documentos Aí o controle que é igual do Air 2, né, que é com o Oculus 5 2 As pecinhas do joystick ali, ela vem embaixo, ó, é fácil só rosquear e desrosquear pra guardar, né Também vem um par sobressalente desses joysticks Ele tem um bom encaixe, uma boa pegada, melhor que do modelo anterior, né O drone em si é muito pequeno, ele tem, ele pesa 242 gramas com a bateria, né Ele vem com esse acessório pra guardar ele fechado, coisa que no Mini 1, se não me engano, tem que comprar separado, né Vê bastante na China pra vender esse acessório Aí tem um outro bolsinho ali pra guardar algum documento, eu botei cartão de memória ali pra guardar Aí ele é bem estofado, bem boça, né, bem premium, assim, o material dessa bag aí, dessa bolsinha Aí dentro ali tem gente que reclama que vem sem chavezinha, sem outras, outras hélices Tem um bolsinho dentro ali, ó, tem até a etiqueta mostrando acessórios Aí vem uma chavezinha Philips pra, caso venha ter que vir a trocar as hélices que vem já sobressalentes ali, né Vem um par de joysticks sobressalentes também Mais hélices Vem quanto ao drone, ó, ele vem bem fechadinho Vem umas etiquetas ali pra primeira vez, né, aprender que lado puxa pra abrir ele, né Eu como não tinha drone desses retrátil também, eu fiquei olhando pra ver como é que abria Mas é bem simples Tu vê que é um troço forte, assim, que não é frágil, sabe Pra quem caiu nesse vídeo de paraquedas aí, eu tenho outros vídeos no canal aí sobre notebooks gamers Também eu faço vídeos aéreos aí Também tem uns vídeos sobre o Xiaomi Firme A3, que era o meu antigo drone, que agora eu troquei por esse Mostrando aí como é pequeno esse Mini 2 aí Aí ele vem com lacrezinho ali também pra abrir o compartimento da bateria Aí a bateria que vem nele, ó, já vem nele Aí as outras vêm depois Que eu mostro na sequência no vídeo A bateria de lipo, né, que é do Mini 1 Era lítio, né, e agora mudou pra lipo Aí a segunda parte do vídeo aí, que foi o que chegou no outro dia, né Que é o... as baterias com o carregador Vem tudo bem direitinho, bem lacrado ali Com as etiquetas, que dá pra ver que é original, né Aí tem as baterias ali Aí tem uma travinha que tem que apertar ali Tanto no drone quanto no carregador Tu aperta a travinha ali e solta... solta ela Aí vem as outras duas baterias, tudo certo, tudo direitinho Recomendo aí o vendedor, tem muita gente reclamando na loja lá Só porque o pessoal não sabe comprar na China, não tem paciência Tem que... tem que saber... esperar e... E agora vai vir mais vídeos aí no canal aí, sobre ele Quem puder se inscrever, curtir aí Sobre outros drones também, agradeço aí Um abraço a todos! E aí E aí